A ministra das Finanças, Vera Davos de Souza, disse quinta-feira em Washington, D.C., que o Executivo está comprometido em atender às expectativas do povo angolano. A ministra falava à imprensa momentos depois de ter arrebatado, pelo segundo ano consecutivo, o prémio Aeronloading Leadership, atribuído pela FNE Banking no Fórum Bancário em Mercados Emergentes 2022, à margem das reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Apelamos aos cidadãos angolanos e os angolanos que continuem a confiar e a acreditar em nós, que nós estamos comprometidos com atender às vossas expectativas. Não é uma missão fácil, mas o nosso compromisso é inegociável. Ainda de acordo com a ministra, o prémio ASE atribuído é extensivo à toda a equipa econômica do Executivo liderado por João Lourenço. Mas mais importante do que o reconhecimento à pessoa individual, Vera Davos de Souza, é o reconhecimento ao trabalho do Ministério das Finanças, é o reconhecimento ao trabalho da equipe econômica do governo do presidente João Lourenço e ao percurso corajoso e destemido que a Angola tem feito de colocar os fundamentos certos na sua economia, nas suas finanças, para, com base nesses fundamentos certos, fazer a economia crescer de forma mais vigorosa, de forma mais inclusiva e atender, então, as expectativas dos cidadãos que estão ansiosos por ver o resultado desse trabalho nas suas vidas. O galardão mostra que a comunidade internacional está atenta ao trabalho desenvolvido pelo Executivo Angolano. A ministra das Finanças foi também oradora e convidada de honra do Fórum FIN Banking, realizado à margem das reuniões anuais. Legenda Adriana Zanotto